Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Veministas e nesse vídeo aqui vamos falar sobre martelê, não, calma, é brincadeira, só fiz esse, peguei esse martelo pra fazer essa capa do vídeo pra chamar sua atenção aqui pra você aprender sobre martelê ou martelato. Bom, vamos lá, antes de começar, já deixa o seu like aí no vídeo, se você tem gostado dos vídeos, já deixa agora, se não, não esquece depois de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Bom, deixa o seu comentário também depois aí pra saber o que você achou. Esse vídeo vai ser muito prático, vou te falar rapidamente, vai ser um vídeo curto, você presta atenção, se precisar, volta, assiste de novo e faça exercícios pra você melhorar o seu martelê, ok? Vamos lá, Ricardo, qual que é a diferença entre estacato e o martelê? Você vai ver aqui o vídeo do estacato, aqui no canal tem o vídeo como fazer o estacato de qualidade, pra você fazer um estacato, sobre estacato. Assiste o vídeo do estacato e agora vamos falar de martelê, beleza? O martelê, diferente do estacato, a gente breca o arco no final. Essa é a minha explicação, eu não li em nenhum livro, é o jeito que eu tô te explicando. Ricardo, com base em que que você tá me ensinando isso? Eu dou aula há mais de 10, 12 anos de violino, que eu tenho meu estúdio, eu tenho curso online, que a gente tem vários resultados, então eu já dei muitas aulas, já vi as dificuldades dos meus alunos, já vi os meus alunos tendo resultados, toco na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, pelo menos até enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, beleza? Já faz 10 anos que eu toco na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, então eu tenho essa autoridade pra poder te falar isso. Vamos lá, Ricardo, martelê, breca o arco no final. O final, o estacato a gente faz mais com o final relaxado. O martelê mais grudado, freando no final. Breca no final. Brilha, brilha, estrelinha no martelê. Brilha, brilha, estrelinha no estacato. Brilha, brilha, estrelinha no martelê. Beleza? Essa é a diferença. Ricardo, como que eu faço pra treinar, então, o estacato, treinar o martelê? Gente, faz corda solta. Vocês querem fazer? Tem lá um trecho que você tá tocando, tem a música, a martelato lá no laure. Como que eu treino? Primeiro, aprende as notas. Primeiro, saiba tocar, praticamente, decorar as notas do que você vai tá tocando. Depois, você treina só a sua mão direita. Treina só o martelê, tá bom? Ah, então eu quero treinar o modo perpétuo em martelê. Não adianta você querer ficar já tocando o modo perpétuo do Suzuki, né? Porque você vai se atrapalhar. Então, primeiro, estuda as notas, praticamente, decora aquelas notas daquilo que você quer tocar. Sem martelê, sem martelê. Pode até ser detachê. Depois, você vem e treina só a sua mão direita. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Você pode aprender sobre isso no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. A gente tem que fazer uma coisa no piloto automático. Tem que tá muito bem treinado pra sair. Então, qual que a gente vai fazer? O martelê treina muito. Eu quero fazer o modo perpétuo, que é uma sequência de notas em um martelê. Então, eu treino só o golpe de arco. Só o arco. Todo dia, cem vezes. Todo dia, três minutos sem parar. Prestando atenção só em cada arco que eu desço e cada arco que eu subo. Melhorando o movimento. Melhorando o peso. Melhorando o som. A cada uma das vezes que eu faço. Se você fizer isso por uma semana, dez, quinze dias, eu tenho certeza que você vai desenvolver essa habilidade. Tá bom? Mas tem que ter paciência. Com esse vídeo, você tá ganhando conhecimento. Conhecimento não é habilidade. Conhecimento é aquilo que você sabe. Você entendeu. Habilidade é você conseguir fazer aquilo. Se você desenvolver a habilidade, é você conseguir fazer tranquilamente. Pra você desenvolver a habilidade, você pega o conhecimento e pratica dez mil vezes. Aí você vai desenvolver a habilidade. Então, pega o seu violino e treina o martelê. Grudadinho. Começa com calma. Já não começa... Não, começa uma de cada vez. Ah, mas será que eu... E o estacato? E o martelê? E o martelê? E o martelê? O martelê é a história do banquinho que eu conto no vídeo do estacato. É como se eu empurrasse e quando chega no final, eu aperto ele no chão. Eu empurro e freio ele no final. É o martelê. Ok? Então, pratica bastante. Me conta nos comentários aí o que você achou. Se você fez. Se você mudou. Se você não fazia. Se você fazia assim. Se você aprendeu de outro jeito. Manda o seu comentário aí. A gente vai conversando sobre esse assunto. Trocando ideia. No meu Instagram. Arroba Ricardo Sander. Quer ser nosso aluno de violino? Ou do curso de professores? Na descrição do vídeo sempre tem o link aí pra você entrar. Até mais!